Lembra que nós tava falando sobre o Biden, né? O pessoal falando, André, e o Biden, e o Trump, que agora eles tiveram um embate, né, cara? E foi meio frustrante, né? Tu vê o Biden, coitado do Biden, né, cara? O Biden, nesses últimos quatro anos pra cá, o Biden, ele teve um decréscimo cognitivo muito grande, né? Coitado, velho. Vai tá foda e tal. E eu falei pra você, sabe por que o Biden não vai ganhar? Por causa da economia. A economia americana é uma economia muito forte, é uma economia... Assim, tem os seus problemas? Tem. E a gente já comentou diversos, tem dezenas de vídeos aqui no canal falando sobre isso. Ela tem os problemas? Tem. Tem mesmo. Só que o Biden não vai ganhar a próxima... Ou eles tiram o Biden, botam algum outro cara democrata lá da esquerda pra competir no lugar dele. Ele não vai ganhar por uma questão de inflação. Quando eu comentei sobre isso, desde a pandemia eu comentei pra vocês. Eu falei, cara, a inflação americana tá a pior inflação dos últimos 50 anos. Fizemos vídeos do canal aqui comentando sobre isso e tudo mais. Vocês querem ter uma noção de como que tá a inflação americana? Não é só a inflação do Brasil. A inflação do Brasil tá uma merda. O preço de muitos alimentos do Brasil duplicaram nos últimos dois, três, quatro anos. Vamos dar uma olhada como é que tá nos Estados Unidos? O Alan compartilhou esse vídeo com a gente lá no Discord. Dá uma olhada. Ó, ele tá olhando no histórico do Walmart, das compras dele, né, e tudo mais. E olha o que que ele achou. Ó, e ele achou o pedido que ele fez há dois anos atrás. Ó, tem 53 itens aqui, não tá aparecendo, tem 53, tá? 53 itens ali, ó. Tem cinco desses, um desse, um desse, um desse, mais 45 outros itens, né? A compra do mês todo. Vamos lá. Não é 45, tem 53 ali em cima no canto esquerdo. Tá cortando um pouquinho o vídeo. Ó, o mês inteiro de compras pra ele deu cento e poucos dólares. E aí tem um botãozinho chamado recomprar todos novamente. E eu quero ver quanto vai custar agora. De cento e vinte e seis dólares pra quatrocentos e quatorze dólares. Foi isso? Isso é quatro vezes mais. Como da f***? Como? Tipo, o que? Que? Então dá uma olhada aqui. Quanto que era? Quanto que era ali mesmo? Só pra gente confirmar aqui, ó. É cento e vinte e seis dólares, ó. Foi a compra toda, tá? Foi a compra toda. Cento e vinte e seis dólares. E agora quatrocentos e quatorze, irmão. Você sabe por que aconteceu isso, né? Aumentou três pontos vinte e oito vezes, o Jon Snow tá falando. Você sabe por que aconteceu isso, né? Teve uma pessoa que já comentou ali, ó. Impressão de dinheiro dá nisso, o Nemo tá comentando. Exatamente. Pra quem não sabe, desde o início da pandemia, mais de cinquenta por cento de todos os dólares do mundo foram impressos durante a pandemia. Foi impresso muito dinheiro. Foi no final do governo do Trump, no início do governo do Biden, foi impresso mais da metade de todo o dinheiro, de toda a quantidade de dólares do mundo. Só que os dólares, né, tem uma, tem uma estratégia, tem um efeito chamado o dólar milkshake, né? Que funciona da seguinte forma. Todos os países do mundo, eles precisam ter dólares nas suas reservas. Então o Brasil compra dólar, o Canadá compra dólar, vários países do mundo, todos os países do mundo, na verdade, precisam comprar dólares e deixarem guardados. porque tu acha que no Brasil, quando tu faz uma venda ou uma compra de uma mercadoria internacional, ela é lastreada, ela é calculada em papelzinho colorido, lastreado em honestidade de político bananense? Claro que não. Os contratos são feitos em dólares. Então todo mundo tem que ter dólar. O governo brasileiro tem que ter dólar. Então quando os Estados Unidos imprimem dinheiro, a moeda deles perde valor. Todas as moedas perdem valor. Vamos pensar aqui que se o governo americano imprimiu 50%, pelo que diz, né? Aumentou cerca de 50% de todos os dólares existentes foram impressos nos últimos 4 anos. Se o governo aumentou a base monetária, aumentou a quantidade de moeda que existia no mercado em 50%, tudo, tudo aumenta 50% o preço. Só que não foi só 50%. A gente já deu um exemplo de 50%, mas eles imprimiram muito dinheiro. Foi impresso uma quantidade absurda de dólares. Só que aqui nós temos um problema. Se eles imprimir 50%, se eles aumentarem a base monetária deles em 50%, a inflação deles não aumenta 50%. Porque a inflação deles, ela é diluída em todos os países do mundo que tem dólares. O Brasil tem dólar, o Canadá tem dólar, a Índia tem dólares. Todo mundo tem dólares. Todo mundo tem que ter dólares. Então, quando eles aumentam... Então, o que aconteceu? No final do governo do Trump e início do governo do Biden, eles imprimiram 100%, 150%. Eles aumentaram a base monetária deles gigantescamente. Eu não sei os valores exatos. Eu estou dando exemplo aqui, tá? Pesquise aí. Dólar agregado. Alguém vai falar aí quanto é que aumentou nos últimos anos. Eles aumentaram a base monetária deles gigantescamente. Gerando o quê? Gerando inflação. Só que o governo americano pode se dar ao luxo porque existe o tal do dólar milkshake. Essa divisão... É tipo várias pessoas tomando milkshake, entendeu? Essa divisão, ela está sendo dissipada em todos os países do mundo. Vamos pensar que você mesmo... André, eu tenho 100 dólares aqui. O governo aumentou a base monetária em... Duplicou a base monetária. Se você ter 100 dólares, vale menos. Vocês lembram que o real estava caindo... O dólar estava caindo em relação ao real? Cada cagada, cada impressão de dinheiro do Trump, cada impressão de dinheiro do Biden fazia com que o dólar caísse. Só que o quê que acontece? Nós não temos o real milkshake. Nós não temos o real milkshake. Os outros países do mundo não compram reais pra fazer os contratos. Então, quando o governo brasileiro imprime 50% de moeda ou 10% de moeda, a inflação pega 10%. Não é dissipado com os outros países. É a gente que sente a parada instantaneamente. Entendeu? Então, tipo assim... O preço... Os Estados Unidos, eles estão com a pior inflação. Eles estão com a pior inflação dos últimos 40 pra 50 anos. Graças... E isso eu falei lá no começo. Já faz anos que eu falei isso. A Covid foi a desculpa perfeita. A Covid, ela foi a desculpa perfeita pra todos os governos do mundo inteiro. E estamos falando aqui de Estados Unidos, estamos falando aqui de Alemanha, estamos falando aqui de Canadá, estamos falando de país de primeiro mundo. que estavam destruindo a economia com impressão de moeda pra falar, não, isso aí que foi por causa do... Foi por causa dos auxílios, foi por causa das ajudas, foi por causa disso, foi por causa... Todos os governos do mundo, novamente, ninguém tá falando que a Covid não existiu, ninguém tá falando nada disso. Eu estou falando que a Covid foi a desculpa perfeita pra todos os governos do mundo ligarem as impressoras, imprimirem moeda, aumentar o tamanho do Estado e pisar em cima da população. Todos os governos do mundo fizeram isso e nós estamos aqui criticando isso desde o... Desde... Eu fui uma das primeiras pessoas do Brasil a fazer vídeo avisando, galera, parou as fábricas na China, tá vindo uma doença, assim, acessado, parou tudo, comprem hardware agora. Quando eu fiz o meu vídeo falando comprem... Comprem hardware agora. Não esperem. Eu fiz um vídeo falando, galera, comprem hardware agora, o preço vai subir, o valor vai subir, vai faltar hardware no mercado. O que que o pessoal... O que que o pessoal... O que que o pessoal comentou no meu vídeo lá atrás? Nossa, esse gordo filho da puta tá falando isso pra deixar a gente nervoso, pra deixar a gente com medo e aí... Pra ele vender o estoque dele. Sendo que eu nunca trabalhei com estoque na minha empresa. Minha empresa nunca teve estoque. Mas... Não tem problema. Fiz a minha parte, fiz o meu alerta. O vídeo tá no ar ainda, faz anos e anos. O vídeo ainda está no ar alertando sobre isso. E o que nós temos que entender é o seguinte, galera. Se o Estado não tivesse o poder de fazer essa impressão de dinheiro. Tô falando aqui o Estado como um todo, não apenas o Estado brasileiro, mas o Estado americano, os Estados do mundo inteiro. Se os Estados não tivessem o superpoder de ligar impressora, imprimir moedas, aumentar a base monetária, gerar inflação, comer o poder da tua moeda por imposto inflacionário, liberar dinheiro a crédito com juros a baixo ou negativo pros amigos do governo. Se o Estado não fosse tão superpoderoso em relação a isso, boa parte dos problemas da tua vida não existiriam, tá? O que eu quero deixar o alerta aqui pra vocês é o seguinte, cara. O Estado é o nosso maior inimigo. E eu desafio qualquer pessoa da internet aí a me refutar em relação a isso. Eu deixo aqui o desafio em aberto e faço o react de qualquer canal que quiser comentar sobre isso, me provar que o Estado não é o nosso maior inimigo, porque o Estado, sim, é o nosso maior inimigo, tá? Grande abraço, eu vou indo nessa, até o próximo vídeo e até mais.